Falei de verduras, frutas e legumes que você tem intenção de consumir fresquinhas. Então, todas essas hortaliças não podem ser congeladas com a intenção de você pegar e morder, pegar a alface que você congelou e consumir fresquinha numa salada, porque ela vai perder água, ela vai ficar murcha, né? Esse não é o ideal. Se você quer congelar, por exemplo, uma couve pra fazer refogado, um espinafre, como eu falei aqui, pode, ok. O espinafre pode ser congelado cru? Pode, desde que seja pra você utilizar ou refogar depois, ou fazer um recheio de torta, ou fazer um suco, mas não com a intenção de comer cru. Tudo aquilo que você tem intenção de comer cru, você deve guardar na geladeira, tá? Porque se você congelar, vai ficar mole, vai mudar a aparência, vai mudar a textura, tá bom? Então, salada não se congela. Você pode congelar a parte da salada que é cozida, né? Se você gosta de uma beterraba cozida, por exemplo, na salada, aí você pode branquear e congelar, tá? Tá? Tá?